O Brasil tem a maior rede de bancos de leite materno humano do mundo. Mas segundo o Ministério da Saúde, só 60% dos recém-nascidos que precisam recebem o leite materno. Para aumentar os estoques, foi lançada hoje a campanha nacional de doação de leite materno. Uma vez por semana, a visita dos bombeiros já é aguardada nesse prédio em Brasília. Mãe do pequeno Arthur de seis meses, Andréia é doadora do banco de leite há dois meses. Um ato voluntário que pode ajudar a salvar a vida de outros bebês e com a comodidade de nem precisar sair de casa. É importante a gente doar para ajudá-los. O pouquinho que a gente consegue extrair ajuda e é muito fácil. Eles vêm em casa buscar, então a gente não tem trabalho nenhum de ir lá. O frasco esterilizado deve ter a etiqueta com a data da coleta. O leite pode ficar armazenado no congelador por até 10 dias. Mas 30% do material doado acaba sendo descartado por causa de algum tipo de contaminação. Para evitar qualquer problema, basta ficar atento a algumas orientações básicas na hora da coleta. A gente orienta em colocar a touca, de colocar a máscara, evitar um ambiente que tenha muito vento, que tenha fechar a janela, que não ligue o ventilador, para que não vá nenhum resíduo imperceptível ao olho humano, mas que na hora que for fazer a análise o leite pode se perder muito. Todo o material doado chega a um banco de leite como esse em Brasília e passa pelo processo de análise e pasteurização para eliminar qualquer micro-organismo. O leite fica armazenado em um freezer até ser descongelado assim, em banho-maria, e estar pronto para o consumo dos bebês. Parece pouco, mas esse copinho com 10 mililitros de leite pode alimentar um recém-nascido internado na UTI por até três horas. O Brasil possui a maior rede de bancos de leite do mundo. São 215 em todos os estados, além de 98 postos de coleta. Brasília é referência nacional em doação, mas desde o fim de 2014 está com os estoques abaixo do esperado. Aqui em Brasília, este ano está sendo um ano atípico. Normalmente, no período de férias, a gente tem uma queda na doação, mas passado o período de férias, a gente consegue se recuperar. Este ano, a gente ainda não conseguiu. No ano passado, 164 mil mulheres doaram mais de 180 mil litros de leite materno no país. 178 mil recém-nascidos foram beneficiados, mas o total coletado só foi suficiente para atender 60% da demanda. Por isso, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a nova campanha de doação. A meta é aumentar em 15% o número de doadoras. Pelo menos um banco de leite tem para cada um dos estados brasileiros. Isso é um avanço significativo, porque passa a se constituir enquanto uma rede. O leite materno, além de ele ter toda uma característica adequada do ponto de vista nutricional, também tem o componente imunológico que protege essas crianças no momento muito delicado da sua luta pela vida. Então, é muito mais adequado do ponto de vista tanto nutricional como imunológico do que as soluções que possam vir a ser usadas. A doação de leite materno é um ato de amor. E quando você faz isso, todo mundo é beneficiado. A campanha completa e todas as orientações sobre como se tornar uma doadora e onde está o banco de leite mais próximo na internet. Para mais informações, basta ligar para o Disque Saúde, número 136. E aí O que é isso?